Olá pessoal, para você que nos acompanha aqui na Câmara de São Caetano, vai começar a votação, mas já definido, Pio Mielo será eleito presidente da Câmara de São Caetano, tendo como vice Marcel Munhoz, primeiro secretário Beto Vidoschi, segundo secretário Matheus Janelo e terceiro secretário Jander Lira. Repórter Leandro Amaral.